Namorada de proprietário da Boate Kiss depõe em Porto Alegre. Cepers faz ato público e pede mudanças em projetos do governo. Personagens das histórias em quadrinhos ficam carecas para apoiar crianças com câncer. O Jornal da TVE está no ar. Boa noite. Boa noite. Professores e funcionários de escolas estaduais fizeram uma caminhada e um ato público hoje na capital. Eles reivindicam diversos pontos que para o Cepersindicato ficaram pendentes depois da última greve da categoria. Os professores estaduais fizeram um ato público na Praça da Matriz, entre as reivindicações, abono das faltas por causa da greve e a exclusão de funcionários e aposentados das promoções. Ficaram várias questões pendentes do período da greve, o concurso público para funcionários e o governo pediu 30 dias para nos dar uma resposta sobre o nosso projeto de auxílio alimentação e até agora não nos respondeu. Eles também protestaram contra o ensino profissional técnico, a regulamentação das parcerias público-privadas e a meritocracia, entre outros pontos. A meritocracia, ela coloca uma disputa dentro da escola e ela é criada para que o governo mude os índices de aprovação no Rio Grande do Sul, mas não através de uma educação de qualidade. Na realidade, a educação fica do mesmo jeito porque não tem investimento, não tem valorização profissional e nem respeito pela comunidade escolar. As assessorias da Casa Civil e da Secretaria Estadual da Educação preferiram não comentar a manifestação do Cepers. A namorada de Kiko Spor, um dos quatro sócios da boate Kiss, que pegou fogo em Santa Maria, matando 242 pessoas, depôs hoje em Porto Alegre. Natália Daronchi estava dentro da boate quando o incêndio começou. Natália falou na condição de vítima. No depoimento ao juiz, ela disse que a boate funcionava normalmente e que o namorado, Elisandro Spor, acreditava que não havia recebido indicação por parte do Poder Público de que algo estava irregular. Se a boate estava ilegal, ela deveria ter sido fechada, porque não era uma boate que me destina. Kiko Spor acompanhou o depoimento junto ao seu advogado, Jader Marques. Familiares das vítimas do incêndio também estavam presentes. A boate Kiss pegou fogo em janeiro deste ano, quando um sinalizador usado pela banda, que tocava ao vivo, ateu fogo no teto de espuma isolante. Centenas de jovens estavam no local, principalmente estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. O juiz Ulisses Lousada, que conduz o processo judicial, já ouviu 91 pessoas e ainda não tem prazo para o julgamento. Nós estamos escutando, escutando, vendo o que cada um tem a dizer, a visão que cada um tem e teve do que aconteceu. A ideia é colher todo e qualquer tipo de informação para instruir o processo, ouvir todas as teses apresentadas, seja da acusação, seja da defesa, para que lá no final, então, possa o juiz emitir um valor. O Tribunal Internacional para o Direito do Mar pediu liberdade para todos os 30 presos no caso do Greenpeace. Mas a justiça russa, que não é obrigada a aceitar a decisão, disse que não reconhece a jurisdição do tribunal. A entidade independente, chamada para resolver controvérsias internacionais marítimas, tem suas funções previstas pelas Nações Unidas. Na decisão, eles pedem que a Federação Russa liberte os ativistas mediante o pagamento de uma calção de 3 milhões e 600 mil euros. Somente o australiano Colin Russell teve a prisão preventiva estendida por mais três meses. Os demais, incluindo a bióloga gaúcha Ana Paula Maciel, receberam liberdade provisória e foram libertados. O Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito que investigou a queda de um eucalipto no Parque da Redenção, na capital, em agosto deste ano. A base da decisão foi um laudo técnico do Instituto Geral de Perícias, que considerou o caso uma fatalidade. Para o Ministério Público, como o perigo era imperceptível visualmente, isso não figura negligência. Segundo o laudo, as causas para a queda do eucalipto foram o crescimento torto da copa, prejudicado por outras árvores ao redor e a presença de um fungo na base. No final da tarde do dia 31 de agosto deste ano, a queda do eucalipto de 20 metros matou o juiz de trabalho Lenir Renzel, de 64 anos. Outras duas pessoas ficaram feridas. A decisão será encaminhada à segunda vara criminal do Foro Central de Porto Alegre. Se o juiz não concordar, o processo será enviado ao Procurador-Geral do Ministério Público, que vai designar outro promotor para avaliar o caso. O Ministério Público ainda oficiou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pedindo uma inspeção detalhada do Parque da Redenção. É que outras árvores também estão tortas. Caso a Prefeitura não faça esta vistoria e ocorra uma nova queda, os administradores poderão ser responsabilizados criminalmente. No final de outubro, outra árvore de grande porte tombou na Redenção, mas não houve feridos. E a seguir, o nosso assunto é educação financeira. Beneficiários do Bolsa Família aprendem como gerenciar o próprio negócio.